MÚSICA 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 Conta uma coisa. Tu sabe o que é essa aula que a tua mamãe tá fazendo? Não? Não. A Olivia quer responder aqui. O que é? Image consulting. Oh, my God. Essa pronunciação é tão perfeita. E o que é que a gente faz imagem consulting? As cores? As cores? O que é mais além das cores? Aprendi a ficar o que? Bonita. Você sabe que a mamãe tá estudando? Não? Tá com vergonha. Não, esse não é o de inglês, não. Esse aqui, não. Eu sei, mas não. Essa não é. Agora deixa eu perguntar pra vocês, gurias e Pathy. Depois tu responde também a perspectiva de quem tá com eles na barriga ainda. O que vocês pensam que o trabalho de vocês, de alguma forma, tem ou a contribuir na vida deles, ou qual é a importância do trabalho de vocês, considerando que vocês são mães? O que vocês têm? Como é que vocês relacionam isso? Carreira? Filhos? Eu acho que só a possibilidade da gente poder trabalhar de casa, sabe? Tipo, eu trabalhava fora antes, né? Eu tinha um esqueleto de casa, eu trabalhava com faxina. E aí agora, depois eu comecei com as roupas e agora com a consultoria de imagem. Pra mim, nossa! Poder estar em casa o tempo todo, igual agora à tarde, sair e fazer o... Porque eu vou na casa das pessoas e deixo as bags, né? E aí com eles, eu vou com eles. E eu acho que com a consultoria de imagem também é igual. A gente pode trabalhar com eles pertinho, agarradinho, assim. É bacana porque a gente consegue realmente equilibrar as coisas, né? E isso é uma coisa que, pra mim, é muito importante. Claro que tem vezes que a gente não pode estar com eles por perto, porque a gente precisa um pouco mais de privacidade, precisa pensar, precisa se organizar. Mas é uma carreira que, nesse sentido, eu acho muito perfeita pra mulheres que desejam ter um equilíbrio de vida profissional, vida familiar e vida profissional. Porque tantas outras não permitem isso, né? Tantas outras carreiras que a gente, às vezes, nem sempre a gente escolhe, às vezes a carreira acaba acontecendo na nossa vida. No meu caso, minha primeira carreira foi uma carreira que aconteceu na minha vida, não foi uma escolha pensada. Mas a gente poder, né? Trabalhar com alguma coisa que permite a gente estar perto dos filhos. Eu acho que realmente é um presente. É um presente que vale a pena abraçar. Pathy, como é que você está imaginando a tua filha, a tua vida com filhos e carreira? Ai, eu estava até conversando agora com a André no telefone, a gente estava falando. Falei, eu já estou imaginando, tipo, eu estava já, tipo, no início de carreira, a gente ainda estava estruturando, estava começando a pegar cliente e tal e eu engravidei. Então, isso também deixou o meu processo um pouco mais lento de botar em prática. E agora, eu vou ter que pegar umas feras forçadas. Então, tipo, agora eu vou ter que realmente, porque quando eles nascerem, acredito que nos dois meses até eu me adaptar com dois bebezinhos aqui, mãe de primeira viagem, mas acredito, assim, que depois disso eu consigo me reestruturar de novo e por estar em casa, né? Tipo assim, a gente tem mais essa autonomia de controlar o tempo, a agenda, tipo, de dizer, agora eu sei que, por exemplo, é a hora deles dormir e eu posso lá fazer alguma coisa. Tipo, na hora que eles estão tal coisa na escola, eu tenho tempo para fazer isso e aquilo. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade de tempo, de organização, de tudo, né? Eu tô no processo da Pathy, de dar um break, porque... Oh, meu Deus! Coisas lindas! É a próxima! Estamos bem assistindo! Vamos falar tudo! Vamos lá! Vamos lá! Olá! Eu sou o Mário do Ferraro! Oi! 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 Obrigado.